Para trabalhar com o servidor MySQL, o normal é desabilitar o acesso remoto ao usuário root, que é o administrador, né? E o que você faz então? Você vai criar um outro usuário que possa ter as permissões que você precisa. E normalmente você precisa de quê? Criar tabela, alterar, excluir. Então é isso que a gente vai ver aqui nessa aula e ver o acesso remoto funcionando também. Primeira coisa, entra como administrador e aí você vai entrar no MySQL. Nesse caso aqui específico, você não vai precisar colocar parâmetros como "-u para usuário", "-p para senha", mas logo você vai entender. Quando você entra aqui como super usuário, dentro dessa distribuição WSL, desse Ubuntu, coloca só MySQL e dá um Enter que você já vai estar logado dentro do MySQL como usuário root, tá? Então não precisa colocar o nome do usuário e nem a senha. Faz isso que vai dar certo. Se você tentar usar outro parâmetro que você vai ver mais para frente, você pode encontrar algum erro. Então por enquanto, segue exatamente o que eu estou falando que você vai chegar aqui junto comigo. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai criar um novo usuário. Para isso você vai colocar o comando createUser e o nome do usuário. No caso, o usuário é aluno, que a gente vai criar aqui para a nossa aula. É só isso? Não. Eu preciso também dizer qual é a senha desse usuário, porque criar um usuário e não por senha não serve de muita coisa. Para isso, você tem que colocar um outro comando, que é o identified, identificado, né? E identified by, identificado por, aspas simples, e a sua senha de acesso. Vou colocar um, dois, três, quatro. Bem sem vergonha essa senha, mas para o nosso caso vai funcionar. Coloca um ponto e vírgula. Agora, você dá um Enter. Se tudo deu certo, ele aparece query OK. Para saber se esse usuário já vai estar ativo, se ele vai estar funcionando, o que você vai fazer agora? Desloga do seu usuário administrador. Para isso, você coloca o comando exit. Dá um Enter. E ele te dá adeus. Está aqui, você já está fora do MySQL. Pode ver que você voltou. usuário root, em desktop, SNH, nome do seu computador, né? Barra home, aluno. Mas, você continua logado no Linux como administrador. E está fora do MySQL. Lembre que quando você estiver dentro do sistema MySQL, ele aparece esse aqui, ó. MySQL, sinal maior que. Mas, vamos voltar para dentro do MySQL. Só que agora, como usuário aluno, você vai fazer o seguinte, ó. MySQL, espaço, tracinho, letra U, de uva. O nome do usuário, que é aluno. Poderia ser o seu nome, o nome que você quiser. Tracinho, P. E aí, você vai dar um Enter. Ele vai pedir a senha. Esse P, inclusive, é para ele pedir a senha. Se você não colocar isso, ele vai negar o acesso. Porque ele vai entender que é um usuário que não precisa de senha. Então, aqui, nome do usuário, a senha. E vamos colocar 1, 2, 3, 4. Pronto. A gente acabou de logar com o usuário aluno. E eu vou tentar agora, por exemplo, criar uma base de dados. Vamos dar um ponto e vírgula. Olha só. O acesso foi negado. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho permissão. Vamos tentar criar um usuário. Create user. Teste 1. Sem senha mesmo. Olha, eu não posso. Aqui ele fala que eu não tenho privilégio para fazer isso. O que você tem que fazer, então? Você volta lá no seu usuário root. Lembrando que você não precisa colocar o menos o root, menos p. Não faz isso porque ele pode negar o acesso. Coloca só o MySQL. E aí você vai escrever o seguinte. Grant all privileges. Garanta todos os privilégios. Garanta todos os privilégios. Todos os bancos. Todas as tabelas. Para aluno. E aí se deu certo. Query OK. Na teoria, já está tudo funcionando. Vamos ver na prática. Eu vou sair de novo. Vou entrar no MySQL. Menos o usuário aluno. Menos p. Traço, if. Enchama do que você quiser. Coloca a senha. 1, 2, 3, 4. E agora vamos tentar criar de novo aquele usuário teste 1. Olha só. Eu consigo agora criar esse usuário. Vamos tentar criar aquela base de dados. Consigo também. Então na prática, eu tenho os mesmos privilégios do administrador. Mas sendo um outro usuário. Eu sou o usuário aluno. Vamos aqui então fazer um acesso remoto. Só para exemplificar aqui. Com essa ferramenta que é o MySQL Workbench. Vamos tentar alugar com o root. Só para mostrar para você que. Olha aqui ó. O acesso foi negado. Você não consegue entrar com esse usuário. Mas vamos agora tentar entrar com o usuário aluno. Ver o que acontece. Testar a conexão. E ele já pediu uma senha. A senha é 1, 2, 3, 4. Dá um OK. Você já consegue fazer uma conexão remota. Com privilégios de administrador. Sendo o usuário aluno. Se você ficou em dúvida nessa aula. É importante você voltar a assistir. Testar muito bem. Fazer no seu computador. E se você tiver dúvida. É só assistir a aula quantas vezes você quiser. Tenho certeza que se você seguir o que foi mostrado. Vai funcionar também para você. Esse passo a passo. Essa aula foi preparada. Eu testei dezenas de vezes. Em vários cenários. Em vários sistemas. E essa é a forma mais curta. Para chegar nesse resultado aqui. Que você precisa. Beleza? Então saiba que a partir desse momento. Se você quiser. Fazer alguma conexão com o banco de dados. Você já tem acesso. Administrativo. Sem ser o usuário root. Pode desenvolver a sua solução. O seu site. O seu sistema. Esse aqui é o jeito certo de fazer. Até a próxima. Tchau.